No meio da vida No meio da vida Enquanto o outro fuma Um cigarro na sala E o coração palhaço Começa a bater forte Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amargotada E a mulher em crise Quantas vezes chora A dor de ter perdido Um grande amor E foi embora Mas quando vem a volta O homem se arruma Faz barba, lava o gato Se banha, se perfuma E liga pro amigo Que tanto lhe deu força E jura nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe de sobregato E põe aquela roupa Que agrada o seu amado Que passa a tarde toda Súbita agora A força da paixão Que fez Os corações E uma história Do dois corações E um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora A força da paixão Que fez Dois corações Dois corações E uma história A força da paixão Que fez Dois corações E uma história